Kenjin Sensei Academia, aprenda a falar japonês com seus animes favoritos de uma maneira fácil e rápida. É só clicar no link na descrição. Mais um anime fantástico para essa lista pessoal, com duas irmãs gêmeas ali, a Hiko e a Ako pessoal. Essas irmãzinhas fofas pra caramba. Vou falar pra vocês, de Kiss, X, Sis. Eu creio assim pessoal, pra pronunciar esse negócio é chato pra caramba. Mas esse anime muito, mas muito perturbador. Como que eu trago um anime desse pra vocês galera. Ai meu Deus do céu. Espero que esse anime não influencie a sua vida pessoal. Uma breve sinopse desse anime, nessas duas irmãzinhas ali né. Ela tem a mãe dela, tem outro cara que tem um pai. E eles, os pais se conhecem, ficam juntos. E as duas irmãzinhas estão ali de bobeira, porém tem um irmãozinho do lado do pai né. Que agora vai ser meio que irmãozinho das duas. Não sei se você me entende né pessoal. Então fica meio que aqueles três ali brincando de ser irmãos. Porém galera, nessa história as duas meio que fazem coisa com esse rapaz. Que agora é irmão delas né. Ali, as duas irmãs gêmeas pegam ele e fazem coisas ali que não deveriam ser feitas entre irmãos. Esse anime é um pouco pesado. Não sugiro que você assista, mesmo se você for de maior. Porque anime meio bizarro pessoal, em todos os sentidos. Mas se você gostar de assistir, assista, se vire que a vida é sua. E essas duas irmãs são muito fofas. Uma tem uma personalidade mais assim, diferente da outra. Apesar que elas são parecidas. Mas eu gosto mais da que tem um esparadapo no rosto. Assim que você vai lembrar. Uma que tem um esparadapo no rosto pra diferenciar uma da outra. Galera, esse anime é muito bizarro. Eu não posso falar nada que o YouTube bloqueia né. Então você já entendeu o que eu quis dizer. Vamos pro próximo. E aí E aí Obrigado.